Olha só esse caso aqui, o A é negativo, tá vendo? E entre as raízes, o valor da expressão é positivo, ou seja, o sinal contrário ao de A. Se você quiser, você pode lembrar dessa forma, entre as raízes, será sempre o sinal contrário ao de A. Olha só, se você olhar para essa figura aqui e falar, ah, é sempre negativo entre as raízes, não, não é que seja negativo entre as raízes. Aqui a expressão é positivo entre as raízes, ele vai ser negativo entre as raízes quando A é positivo, e aqui é o contrário. Olha só, vamos explicar a mesma coisa por um outro caminho, tá? Vamos formar uma equação do segundo grau que tem essas raízes aqui. Como é que a gente forma uma equação do segundo grau conhecendo as suas raízes? A gente usa isso aqui, ó. x2 menos sx mais p é igual a zero, né? Isso aqui é uma equação do segundo grau que tem soma de raízes s e produto de raízes p. Então, você sabendo as raízes, você pode formar a equação. Por exemplo, com raízes 3 e 5, a soma vale quanto? 8 e o produto vale 15. Então, formar a equação do segundo grau que tem raízes 3 e 5, é só você colocar essa soma e esse produto. Vai ficar isso aqui, ó. x2 menos 8x mais 15 é igual a zero, ok? Bom, e mais uma coisa. Essa expressão aqui, vamos falar, isso aqui é uma equação do segundo grau que eu igualei a zero. Isso aqui é o trinômio. O trinômio é uma expressão algébrica. Então, isso aqui é um trinômio. Quando você pega esse trinômio e iguala a zero, você tem uma equação. Então, nós temos aqui um trinômio do segundo grau. Quando você iguala esse trinômio do segundo grau a zero, você fica com uma expressão chamada equação do segundo grau. E essa expressão vai ser verdadeira, ou seja, essa expressão vai ser zero quando o x valer esses números aqui, que são as raízes. E a inequação? A inequação é parecida, só que ao invés de você ter o sinal de igual, você vai ter um sinal de maior ou menor ou alguma coisa assim, ok? Bom, agora vamos olhar para o trinômio do segundo grau que a gente tem aqui. x2 menos 8x mais 15. Isso aqui, sozinho, sem o sinal de igual, é apenas um trinômio do segundo grau. É uma expressão algébrica que pode assumir qualquer valor. Muito bem, vamos colocar esse trinômio aqui numa forma fatorada. Como assim? Você tem que saber fatorar expressões, né? Como é que a gente fatora isso aqui? Eu vou transformar num produto de dois termos do primeiro grau. E quem são esses dois termos do primeiro grau? Seria, vamos falar genericamente, isso aqui é x menos uma raiz multiplicado por x menos a outra raiz. Você sempre pode fatorar um trinômio do segundo grau desse jeito, x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Tem uma diferençazinha aqui. Se você tiver um coeficiente diferente de 1 aqui no x², esse coeficiente vai aparecer aqui multiplicando isso tudo, tá? Mas vamos considerar o caso simples quando o a vale 1. Então, essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma. Isso aqui é x menos 3 que multiplica x menos 5. Ok? Então, isso aqui é simplesmente a forma fatorada dessa expressão aqui. Então, essa expressão, vamos chamar ela disso aqui. Ela é x menos 3 vezes x menos 5. Você concorda que se o x valer 3, por exemplo, essa expressão aqui dá zero? É, porque o 3 é uma raiz dessa expressão. A raiz de uma expressão é um valor que faz essa expressão virar zero. E quando você fala, e o que é uma raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um x que faz aquela expressão correspondente virar zero. Então, aqui a gente fala que o 3 e o 5 são as raízes da equação formada quando você iguala isso a zero. São as raízes da equação. Agora, se você não igualou a zero, você tem só a expressão sozinha. Mesmo assim, você ainda tem raiz, tá? A gente não diria que é uma raiz da equação, porque isso aqui não é uma equação agora. É uma expressão, é um trinômio. Então, quem são as raízes do trinômio? São os valores de x que fazem esse trinômio valer zero. Ou seja, são as raízes da equação que a gente obtém quando iguala isso aqui a zero. Mas eu não vou igualar a zero, não, tá? Vou deixar ele desse jeito aqui. Agora, vamos olhar para essas duas expressões aqui. x menos 3 e x menos 5, tá? E vamos pensar no sinal dessas expressões aqui. Olha só. O x menos 3... Quando é que ele vai ser positivo? Quando é que ele vai ser negativo? E quando é que ele vai valer zero? O x menos 3, ele vale zero quando o x valer 3, né? O x igual a 3 vai anular essa expressão. Bota 3 aqui no lugar do x. Isso aqui vai dar 3 menos 3, que é zero. Agora, essa expressão vai ser positiva se você tiver o x maior do que 3. Por exemplo, 4 menos 3 vai dar mais 1. Então, essa expressão vai ser positiva quando o x for maior do que 3. Qualquer número maior do que 3 vai fazer com que essa expressão aqui seja positiva, tá? E é claro que se o x for menor do que 3, o que vai acontecer? Ela vai ser negativa. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa outra expressão, o x menos 5. Olha aqui. O x menos 5 vai valer zero quando o x valer 5, né? Porque aí vai ficar 5 menos 5 é zero. Se o x for maior do que 5, o que vai acontecer com essa expressão? Um número maior que 5 aqui vai dar positivo o resultado, né? Tipo, 6, 7. 7 menos 5 vai dar 2. Vai ser um número positivo. E o x menos 5 vai ser negativo se o x for menor do que 5. Então, nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos analisar o sinal dessa expressão. Olha só. Nós temos aqui dois pontos críticos, que é o 3 e o 5, tá? Vamos desenhar aqui uma reta, uma reta numérica, a reta dos reais. E aqui vamos marcar esses dois pontos importantes aqui, o 3 e o 5. Tá bom? E vamos fazer o seguinte. Aqui do lado de cima, vamos marcar o sinal da expressão x menos 3. Aqui em cima, tá? x menos 3, então, vai ter quais valores? O x menos 3 vai ser positivo para x maior do que 3. Isso aqui. E vai ser negativo para x menor do que 3. E vai ser zero se o x valer 3, não é isso? x menos 3 dá zero quando x vale 3, dá positivo quando x é maior que 3 e dá negativo quando x é menor do que 3. É isso aqui que a gente colocou. E essa outra expressão aqui, x menos 5, ela vale zero quando x valer 5, é positiva para x maior que 5 e é negativa para x menor do que 5. Então, vamos marcar aqui. Essa outra expressão, ela vai valer zero quando x valer 5. Ela é positiva quando x é maior que 5 e é negativa daqui para trás, né? Antes do 5. Se você agora levar em conta que o sinal deste produto é dado por estes sinais aqui... Ou seja, sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Quando um deles for zero, o resultado vai ser zero. Então, resumindo, o que vai acontecer com estes sinais? Nesta região aqui, você vai ter um número negativo multiplicado por um número negativo. Ou seja, você vai ter um valor positivo. Para x localizado daqui em diante, você vai ter um número positivo multiplicado por um número positivo. Então, o resultado vai ser positivo. E para x compreendido entre 3 e 5, você vai ter um número positivo multiplicado por um número negativo. Então, você vai ter como resultado negativo. Ou seja, ficou negativo entre as raízes. Não é exatamente isso que a gente viu aqui? Negativo entre as raízes. É claro, aqui desse jeito, eu estou imaginando que aquela expressão é uma função. Eu estou marcando o x em função do y. E aqui, eu não estou preocupado no x em função do y. Eu estou preocupado só com o sinal. Eu só quero saber quando é que os dois fatores são positivos ou negativos para eu poder combinar e formar o sinal. Porque resolver equação não é dizer quando aquela expressão é positiva ou quando é negativa. Então, é isso que a gente tem aqui. Então, moral da história. Olha, essa expressão original que a gente colocou, que é x² menos 8x mais 15. Essa é a expressão original que a gente usou para trabalhar. Vamos considerar que a gente quer que isso aqui seja menor do que zero. Pronto. Aí, virou uma inequação. Antes, eu tinha apenas uma expressão, que podia ser positiva e negativa. Quando eu coloquei aqui um sinal de desigualdade e comparei com zero, eu fiquei agora com uma inequação. Então, resolver essa inequação, que é uma inequação do segundo grau, o que significa? Eu quero saber quais são os valores de x que vão fazer essa expressão ser menor que zero. Ou seja, ser negativa. Então, a gente aqui estudou exatamente o sinal dessa expressão. É positivo menor que 3 e é positivo também quando x for maior que 5. E é negativo entre o 3 e 5. E eu quero justamente que seja negativo. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, o que eu tenho que ter? Qual é a minha solução? Você vai escrever a solução desse jeito aqui. O x está compreendido entre 3 e 5. Isso aqui. Aqui, o x está compreendido entre o 3 e o 5. Realmente, entre o 3 e o 5, você terá valores negativos. Por quê? Porque você vai estar multiplicando aqui um fator positivo por um fator negativo. Então, o resultado vai dar negativo. É diferente o jeito da gente resolver uma equação do segundo grau. Você tem que fazer isso, estudar o sinal do trinômio. Você também pode escrever isso aqui de uma outra forma, usando notação de intervalos. Você escreveria desse jeito aqui. A solução é o intervalo de 3 a 5. Intervalo de 3 a 5. Que tipo de intervalo? Intervalo aberto ou intervalo fechado? É o intervalo aberto. Ou seja, o 3 e o 5 não contam na solução, porque você teria zero. Se você tiver o x igual a 3, essa expressão vai dar zero. Se o x for igual a 5, essa expressão vai ser igual a zero. E você não quer que seja igual a zero. Você quer que seja menor do que zero. Então, os extremos do intervalo não estão incluídos. Se estivessem incluídos, seria intervalo fechado. Seria assim, 3 a 5. Então, aqui, se você tivesse menor ou igual, o 3 e o 5 serviriam como soluções. E a tua solução seria com intervalo fechado. E aqui você teria menor ou igual e menor ou igual também. Quer dizer, maior ou igual, menor ou igual. Não, 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 não.